E fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui quem fala é o youtuber e apresentador Ralf Santos. Eu estou aqui em mais um vídeo. Faz tempo que eu não faço vídeos assim. Então se você já é inscrito, beleza. Se você não é um visitante aqui do nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá a notificação para vocês não perderem nenhum vídeo exclusivo do nosso canal. No vídeo de hoje falaremos sobre os três dias de escuridão. Você acha que esses três dias de escuridão pode ser verdade? Descubra assistindo até o fim esse vídeo que é uma matéria de uma mulher que está falando sobre esses três dias de escuridão e Deus fala com ela, Deus dá uma visão para ela e diz para ela sobre esses três dias. Então se inscreve no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho, dá a notificação, roda a vinheta do canal e depois da vinheta você acompanhará o documentário dessa mulher que já é uma idosa, mas que fala sobre esses três dias de escuridão. Então roda a vinheta e vamos logo para este vídeo de hoje. Olá a todos do YouTube, essa é uma palavra realmente importante, por favor assistam, por favor escutem o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Isso é a respeito dos três dias e três noites de tremenda escuridão e eu não estou brincando com você, isso aconteceu, estou chocada com o que aconteceu, eu não me considero uma profetisa, uma profeta, mas de vez em quando Deus me dá uma palavra e no passado ele me deu algumas palavras e todas elas se cumpriram. Então apenas deixe eu falar novamente, eu não sou uma profetisa, mas de vez em quando Deus me dá uma palavra profética. Essa manhã eu estava na cama, estava me preparando para uma cirurgia e eu estava orando, exatamente como eu fiz ontem. E eu estava meditando em Jesus como o bom pastor, como ele se importa conosco, como ele se importa com as suas ovelhas perdidas. E eu estava simplesmente chorando, eu estava falando, Senhor, o Senhor é tão bom conosco e de repente eu ouvi uma palavra, escreva, escreva, escreva. Então eu disse, eu não quero escrever agora, eu estou tão dolorida, só me deixe ficar aqui confortável, por favor. E sabe, em seguida ele disse, levante e escreva. Então eu me levantei, escrevi, acabou que eu escrevi cinco páginas enormes sobre os três dias e três noites de escuridão. Eu vou ler essas páginas para vocês, exatamente da maneira como o Espírito Santo as deu para mim. Eu vou liberar essa palavra também em alguns outros canais. E eu espero que você não se importe, mas eu quero apenas alertar você com relação a isso. Que caso você queira passar essa mensagem adiante, para que as pessoas ouçam, faça isso, por favor. Porque eu não me importo a respeito do meu canal, eu não quero saber. E eu tenho bem poucos inscritos no meu canal, eu me importo com cada um deles, mas eu não estou aqui para construir um império, eu estou aqui apenas para fazer a vontade do Senhor, é isso. Então, Pai, eu estou empolgada e quebrantada com essa mensagem, Senhor, essa mensagem veio através de muita dor, muitas lágrimas. Foi assim que o Senhor a trouxe, e agora eu vou ler para as pessoas. Por favor, Espírito Santo, venha e clareie essa mensagem, porque é uma palavra muito importante. Eu te louvo e eu te agradeço. Que o Senhor use qualquer um. Obrigada, Senhor, por trazer essa mensagem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ok? Vamos lá. Eu sou. É assim que o Senhor diz. Eu sou o bom pastor. Esse tempo, essa era, como o ser humano conhece, está chegando ao fim. Daqui a alguns dias, acontecerá uma mudança repentina. O tempo de uma séria transição está para chegar sobre a face da Terra. Os cientistas chamarão de mudança climática da Terra. Mas eu, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, chamo de minha santa vontade e o cumprimento dos meus mais santos e profundos decretos, que eu já estabeleci em tempos memoriais. Eu sou o grande e eu sou. Meu plano permanecerá. Nada pode ser feito pelas frágeis e mortais seres humanos para alterar, parar ou evitar o que eu tenha preparado para a humanidade. Verdadeiramente, essa jornada dos seres humanos na Terra está chegando a um fim. À medida que eu mudo e reorganizo todas as coisas. Em breve, essa Terra entrará em um tempo de severa escuridão global. As pessoas entenderão enquanto eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, fechar a cortina da escuridão sobre o planeta. Aquelas pessoas que são minhas, que já ouviram essa palavra, entenderão. Eu vou chamar a atenção repentina da humanidade quando toda tecnologia tiver sua capacidade de funcionar repentinamente e interrompida. Tudo será silenciado e a humanidade vai entrar em um desespero repentino e pânico enquanto a confusão se alastrar. Muitas pessoas vão perder a capacidade de raciocinar. Quando a cortina da densa escuridão cobrir a Terra, eu, o Senhor Deus, preciso fazer isso para literalmente ter a atenção dos cidadãos da Terra. O meu povo, aqueles que conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, serão abalados bem menos do que os pecadores. Eles serão estabilizados pelo meu Espírito Santo, enquanto a unção da minha Santa Presença os cobrirá. O meu Santo Espírito acalmará e aquietará suas mentes, enquanto eles lutam por um pouco de tempo, reunindo os que estão ao redor deles. Então vejam, meus filhos amados, há milhões de cristãos que são salvos... Deixa eu virar a folha aqui... São salvos por minha graça e que nunca ouviram falar dos dias de escuridão. É por isso que eu estou convocando vocês para contar a eles sobre o que já está ali, bem na esquina. Vocês podem abordar esse assunto de uma maneira científica? Usando termos científicos, porque eu usarei de fato meios naturais para criar esse fenômeno. Meu planeta, que muitos chamam de planeta X ou Nibiru, está seguindo seu caminho para eventualmente cobrir o seu Sol. Esse planeta tem sido observado em muitos lugares da Terra. Algumas vezes até a olho nu. Quando este planeta cobrir o seu Sol, quando isso acontecer, eu irei em minha grande misericórdia cuidar e totalmente controlar a temperatura da Terra. Vou manter a temperatura em 12 graus Celsius, para que nenhum homem ou animal congele. Eu estou fazendo esse apelo porque, normalmente, se um planeta cobre o Sol, o planeta entra em uma era do gelo. Mas o próprio Deus, em sua misericórdia, controlará a temperatura da Terra. O Espírito Santo continua aí e diz... Entretanto, o frio será sentido. Então, juntem estoque em cobertores para aquecimento, comida e água, suprimentos médicos, pois se vocês precisarem, eles precisam estar por ali, de prontidão. Não façam pouco caso dessa advertência, porque vocês vão precisar de comida e água. A não ser que vocês escolham jejuar. As velas precisam ser brancas e não aromáticas. Não me questionem sobre isso. Se vocês forem usar o óleo nas lamparinas, usem óleo refinado tanto quanto possível. Ouçam muito bem, meus amados. Eu sou o seu Santo Pai dos Céus. Vocês não têm nenhum Pai Terreno santo. O Papa de Roma não é santo. Porque somente eu sou o santo. Esses dias de densa escuridão é o meu grande ato de misericórdia para ter a atenção completa da humanidade. Será nessa época que muitos dos falsos deuses do mundo cairão. Aqueles que adoram qualquer Deus falso terão suas vendas removidas e serão capazes de me escolher como Senhor, Deus e Salvador, se eles assim quiserem. A escolha final será sempre deles, porque eu não forço ninguém para se render a mim. Escutem, meus amados, imediatamente depois que essa escuridão cair, a terra vai tremer. A terra irá tremer, porque ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Em muitos lugares haverá terremotos literais acontecendo. As trevas descerão e haverão sinais majestosos no cosmos. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que nasci em carne. Vou rearranjar os céus para que a humanidade veja as cores gloriosas do vermelho sangue e como as cores andam ao redor da terra. Eles verão esse fenômeno que nunca foi visto antes. Eu tenho reservado isso para esse tempo. O planeta X trará com ele grandes mudanças terrenas, enquanto a atmosfera será carregada com eletricidade. Isso não ferirá ou matará a humanidade, mas isso será algo que eles poderão ver, porque é uma descarga elétrica que será intensa. Quando essas mudanças começarem a acontecer nos céus, vocês notarão isso. Notarão que são amados. Os seus amados vão parar tudo o que estão fazendo e vão correr imediatamente para a casa de vocês. Agora ouça, isso é importante. É melhor se os membros da família estiverem juntos em casa. Se eles tiverem ao menos um crente em Yeshua, Jesus Cristo, com eles. É por isso que eu desejo que vocês digam a eles com antecedência o que está chegando na terra, para que eles estejam dispostos a cooperar com você quando esse tempo chegar. De outra maneira, eles vão chamar vocês de loucos. Não vão vir para casa. Apelando. Em outras palavras, quando acontecer isso com o céu, nós já vimos a aurora boreal com suas listras vermelhas e brilhantes, e também quando vemos, por exemplo, um relâmpago lá fora, fora da estação, quando vemos todos esses fenômenos do cosmos, nós vamos dizer Ei, chegou a hora. Vai escurecer. Agora. Venham para minha casa comigo. É melhor você vir para minha casa comigo. Eles vão dizer Você está brincando? Isso é uma mudança normal. Os cientistas já falaram que a terra está passando por mudanças. Você é só mais um pirado e louco. Então é por isso que nós devemos avisar as pessoas com antecedência. Voltando à palavra do Senhor. Eu desejo que vocês alertem eles agora, por causa deles mesmos. Porque durante esse período de três dias e três noites de escuridão, muitas pessoas não salvas vão receber verdadeiramente Yeshua, Jesus Cristo, como seu salvador, se você já tiver lançado um bom fundamento. Então, agora é o tempo para nós sermos evangelistas. Não esperar até que a escuridão caia, porque aí será muito tarde. Eles não vão querer ir para as nossas casas. Agora é o tempo. Continuando com a palavra do Espírito de Deus. E quando você entrar em sua casa, eu aconselho a vocês a fecharem suas janelas. Não olharem para fora. Não olhe para fora, de jeito nenhum. Ponto. Não olhe para fora, de jeito nenhum. Tranque suas portas e não abra elas para ninguém. Ninguém. E você me pergunta por quê? Meus filhos amados, eu vou dizer a vocês por quê. É que durante esse tempo, eu permitirei que hordas de demônios andem por toda a terra. Pessoas de todas as nacionalidades estão cientes disso. E muitos morrerão de pânico, de tormentos demoníacos e ataques. Também os mares irão bramir e grandes serão as mudanças e tormentos na humanidade pecadora. Para os meus filhos amados e aqueles que estarão em suas casas naquele tempo, se você obedecer a minha palavra, a minha instrução, eu enviarei legiões de santos anjos para proteger você, não temas. Em toda a terra, quando todos os eletrônicos pararem de funcionar, vocês não terão nenhum outro lugar para correr a não ser eu, o único Deus verdadeiro de eras infinitas. Orem sem cessar. Orem no Espírito. Confiem em mim e eu conduzirei vocês em meio a isso. Por favor, fiquem atentos que durante esse tempo, a ressurreição dos mortos acontecerá. Enquanto os túmulos dos mortos justos explodirem ao redor de todo o globo, simultaneamente durante esse tempo, muitos, mas não todos dos meus santos que estão vivos, serão transformados por meu poder e majestade. Meus filhos que me conhecem como seu Senhor e Salvador, mas que estão vivendo em pecado e desobediência conscientes, serão deixados para trás. Essa escolha é com eles. Então, a escolha é obedecer a Deus agora ou desobedecer e ser deixado para trás. Meus filhos amados, vocês me perguntam por que o Senhor permitirá um tempo como esse? Se você estudar a minha santa palavra, vocês entendem por que eu faria isso. A minha linda terra tornou-se poluída, não tanto por coisas químicas feitas por homens, mas pelo contrário, a minha terra foi totalmente poluída e cheia de degradação pelos pecados da humanidade. Pelos pecados da humanidade. O pecado está destruindo a humanidade e a minha terra está sofrendo também. Então, eu estou trazendo um fim para o governo da humanidade neste planeta. Perto de seis mil anos desde que eu criei seu planeta até agora, minha criação, os seres humanos, têm sido guiados pelo inferno e têm feito más escolhas chamadas pecados. Esses pecados estão agora destruindo minha terra e eu vou intervir nisso pessoalmente. Eu, em breve, vou implementar o meu plano que salvará a humanidade da total destruição. Porque a minha palavra diz que por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu amo a minha criação e meu plano para a terra que eu fiz, que eu criei, será cumprido. Depois que tudo isso for feito, para a minha terra serão dados outros mil anos, nos quais a glória e a beleza não apenas serão restaurados, mas multiplicados também. Enquanto os meus santos governam comigo por mil anos. Leiam a minha palavra, queridos, leiam as minhas escrituras e eu daria a vocês entendimento. Confiem em mim, meus filhos amados. Eu nunca os deixarei ou desampararei. Estarei próximo de cada um do meu povo que me invocar. Porque eu sou Deus, perfeito em amor, misericórdia em amor. E graça, eu sou Yeshua, Jesus Cristo, o Senhor, Ômega.